E aí galera, muito legal, chegando por aqui, fazendo pra você aí o nosso dia, nosso tutorial do dia Hoje é esse cabra aqui, falar do Eli Edson Frota é até difícil falar porque é um grande amigo meu, cantor, talentoso Tem várias participações com vários cantores muito famosos E o cara tá aqui, olha as músicas E aí o Eli Edson Frota, eu vou acelerar o negócio aqui, Eli Edson Frota, você não dou conta de fazer não, menino Você é um cara muito gente boa, viu? Presta atenção, agora o bicho vai pegar aqui, ele quer que eu faça um verso de entrada nessa música pra ele Quer que eu faça um verso, e vai ser tudo bem feito aqui a partir de agora Acompanha eu aqui, e vamos ouvir Eli Edson Frota Só um minutinho É isso aí galera, esse é o Eli Edson Frota, pra quem não conhece galera Eli Edson Frota é um grande amigo do Jander Paulo É uma pessoa sensacional, tá bom? E que é claro que a gente tem todo o respeito pelo grande profissional que ele é Ele é cantor, ele é locutor também na rádio, tá? Ele faz uma programação diária na rádio 93FM É na Grande Vale FM galera É na Grande Vale FM Jander Paulo já teve um grande sonho de trabalhar um dia na Grande Vale FM Mas os caminhos foram outros E hoje estamos aí com o nosso projeto chamado Rádio Gaveta Que é pra fazer esses trabalhos aí bacana que a gente faz no cotidiano Galera, vamos gravar aqui ó, vamos gravar aqui um verso bacana Vamos fazer um verso aqui legal pra entrada da música do Eli Edson Frota Vamos lá Aqui galera, é o seguinte, depois de gravado a gente tem a obrigação de fazer Fazer os cortes, as edições e tal E esse processo ele é todo feito ligeiro Ó, vou dar um wave-rame aqui porque aumenta as faixas Iguala tudo pra nós aqui que estamos fazendo no estúdio semiprofissional, tá ok? E aí fica bonito a coisa, entendeu? Fica legal Vamos ver aqui se ficou bacana aqui essa edição simples e rápida Opa, gostei desse negócio aqui rapaz É pro Eli Edson Frota comedor de torresmo Você conhece o Eli Edson Frota? Eli Edson Frota se ele chamar você na casa dele Presta atenção Não perca tempo, vai Porque lá tem uma rosa mineira boa Lá tem uma pinguinha da hora Cafézinho igual esse, em fumaçana assim ó Hum rapaz Lá tem demais da conta, viu? Você acompanha esse Eli Edson Frota aí nas redes sociais, no Youtube Que o cara é fera E vamos fazer aqui então Pegar a música dele Que já separei ela aqui ó Pra adiantar Opa, pegada do negócio aí ó Legal hein Legal Muito bom, gostei Olha só galera Vou pegar aqui agora Vou pegar o áudio que eu preparei aqui agora, tá ok? E vamos fazer aqui ó Duas faixas Por que duas faixas? Ô Jander, por que duas faixas? Coloco duas faixas aqui, ok? Eu pego a entrada A entrada aqui Vou colocar o verso aqui ó Vou colocar o verso já Na cabeça do negócio aqui ó Ó Uso duas faixas Porque eu coloco a locução na parte de cima, ok? E trabalho agora de baixo Na última faixa aqui agora A introdução da música A parte instrumental da música Preste atenção aqui ó Na parte de música O papai aqui vai trabalhar ela Pra poder Conseguir colocar Essa parte de instrumental De baixo No lugar certo Aqui dentro da Aqui dentro Da música Do nosso amigo Eli Edson Frota, ok? E depois que eu concluo então O espaço da música Entrou a música Entrou aqui todo o trabalho O papai aqui faz o que? O papai aqui Retira o que colocou em cima Tá bom? E coloca no espaçamento correto Qual é o espaçamento correto? Olha, tem que ficar Tem que ter a entrada da melodia Tem que ter a música O verso de rodeio é bacana Quando ele respinga Sabe aonde? Quando ele respinga Em cima Quando ele respinga Em cima Da faixa corretamente Que aí fica legal Que aí fica bacana Bom Eu fiz isso Agora O que o papai vai fazer? O papai agora vai diminuir Aqui ó Manda no peito do papai Quando você quiser fazer Uma gravação bacana Da sua empresa Uma abertura legal Coloca um verso na sua música Manda pro Jean de Paulo Seja humilde Procura o papai aqui Que o papai vai fazer pra você Tá bom? Porque nós aqui Na área de Patinga Aqui a gente cria Para o Brasil todo Eu falo assim Eu crio até pro pessoal Lá dos Estados Unidos Tem a Gita A Gita da América Lá tem o pessoal lá Que faz também Comerciais conosco aqui Pede gravações pra gente Aberturas Essa aqui É uma abertura de música Por isso tem um verso Tá ok? Vamos ver aqui Se casou bem aqui O que eu queria Vamos ver Entrou Ó legal Isso é na introdução Agora o que eu vou fazer Pra ficar legal Pra misturar mesmo Bacana aqui Eu vou misturar a voz Com a música gente É do Eli Edson Frota Um grande amigo do Jean de Paulo Ele e Edson Frota Hoje trabalhando Na Grande Vale FM Em uma grande potência Quando se considera rádio Eu falei no outro vídeo O seguinte Que quando a gente junta Fica uma faixa maior E outra menor Vai lá no Wave M Que você vai igualar Isso aqui ó Padronizado com qualidade Você não perde a qualidade Quando você faz isso ó Pronto Agora galera Não é por mal não Vocês não importam muito não Mas já terminei meu trabalho Agora é só ganhar Meu din dinho aqui ó E vou tomar um cafezinho Enquanto toca Ele e Edson Frota Minha mulher me deixaram No mesmo dia Do cavalo sinto saudade Da mulher sinto alegria Porque cavalo bom É difícil de arrumar Mas mulher bonita Nós arrumamos todo dia Eita tremão É legal né Ué Ué Sente aí Sente aí Ó Esse é o Elie Edson Frota Eita tremão Eita tremão Eita tremão Parece com o papai Não é o Elie Edson Frota Parece com o papai Não Isso garoto Ih Ué Cadê É isso aí galera Valeu Até o próximo vídeo Ensinando Fazer os improvisos Aberturas Ensinando Fazer Que ao vivo 100% Ligado com ele Ih Uh Tchau